O que se leva dessa vida É a vida que se leva Vou levando a vida A vida me leva Tudo passa nessa vida A vida é passageira Ela me levou Sempre pra capoeira O que se leva desta vida É a vida que se leva Vou levando a vida A vida me leva Na roda de capoeira Vou na roda da vida Quando a luta é difícil Tem sempre uma saída O que se leva desta vida É a vida que se leva Vou levando a vida